Oi, meus amores. A aula de hoje vai ser de língua portuguesa. Muito bem, meus amores. Aula de língua portuguesa, páginas 58, 59, 60 e 61. Ordem alfabética. Na escola, os professores têm uma lista de chamada, usada para registrar a presença ou a ausência dos alunos. Essa lista está organizada em ordem alfabética. Foi o que nós vimos naquela lista de chamada que tinha o nome da Ana, do Caio e os outros demais alunos. Agora aqui, exercício de número 1. Ligue os pontos seguindo a ordem alfabética. Aqui, tem todas as letras do alfabeto. Vocês terão que iniciar aqui na letrinha A até a última letra do alfabeto, tá? E aí vocês irão descobrir qual é este animal aí. 2. Que animal você formou ligando os pontos? Escreva com a letra cursiva. Vocês irão escrever o nome do animal aqui. Do animal que vocês descobriram lá quando vocês começaram a ligar os pontinhos, tá? Exercício de número 3. Preencha as sequências com as letras que faltam. Tem algumas sequências aqui. Já tem algumas letras. Vocês terão que completar aqui a sequência, tá? Colocando as letrinhas que estão faltando. Exercício de número 4. Com que letra começa o nome de seu professor? Vai colocar aqui. O meu nome é Ana Paula. Vocês irão colocar aqui a letra do meu nome. Número 5. Com essa letra que inicia o nome de seu professor está no começo? No meio ou no fim do alfabeto? Aí vocês irão colocar. Se estiver no começo, vocês colocam aqui no começo. Se estiver no meio, vocês irão colocar no meio. E assim por diante. Exercício de número 6. Com um varal de letras, escreva o nome de seu professor e copie-o a seguir com a letra cursiva. Então, vocês irão achar aí no varal de letras o meu nome e colocar aqui, ó. Escrevendo o meu nome aqui com a letra cursiva nessa linha pautada. Vamos para a próxima página. Exercício de número 7. Gente, imagine que essa turma recebeu alunos novos e que a lista de chamadas será refeita. Escreva o nome do aluno novo no lugar adequado para que a lista fique em ordem alfabética. Muito bem. Aqui já estão em ordem alfabética, só que chegaram novos alunos. E aí vocês irão colocar aqui os nomes em ordem alfabética. Na letrinha A tem o nome Bruno. E aqui tem alguns nomes. Ana, Caio e Davi. O Bruno. Onde é que vocês irão colocar ele para que a lista fique aí na ordem alfabética? Vocês terão que ver aí onde que vocês irão colocar o nome Bruno, tá? Letra B. Gisele. Aí tem os nomes. Estela, Fábio e Heitor. Letra C. Tem os nomes embaixo aqui, ó. Isabela, Karina e Laura. Letra D. Nara. Os nomes aqui que estão aqui embaixo. Laura, Marta e Olavo. Letra E. Renato. Tem os nomes. Pedro, Sara e Vitor. Letra F. Tem o nome Yuri. Aqui embaixo. Pedro, Sara e Vitor. Letra G. Tiago. Os nomes aqui embaixo são Pedro, Sara e Vitor. Então, vocês terão que colocar os nomes juntamente aí com os outros nomes que já estão aí, tá? Mas na ordem alfabética. Página 61. Lista em ordem alfabética. Preparação. Você já leu muitos nomes e sobrenomes neste volume. A seguir, há uma lista de nomes e outra de sobrenomes. Temos aqui os nomes. Temos aqui os nomes. Violeta, Rafael, Tatiane, Leonardo e Margarida. Estes que eu acabei de ler são os nomes. Vamos para os sobrenomes. Oliveira, Lobo, Pereira, Barata, Carneiro. Muito bem. No caderno de português, vocês irão escolher três nomes dessa pequena lista aqui, ó. E vocês irão colocar um nome embaixo do outro, tá? Por exemplo, se vocês escolherem Violeta, Rafael e Tatiane. Um embaixo do outro. E depois, vocês irão escolher aqui três sobrenomes. Irão escrever na frente dos nomes que vocês escolheram. Tá? Exemplo, Violeta Oliveira ou Violeta Pereira. Aí vocês que irão escolher, tá bom? Exercício número três aqui, ó. Agora escreva seu nome e sobrenome. Então, depois que vocês tiverem acabado de escrever aí os três nomes, juntamente com os sobrenomes, vocês irão pular uma linha e escrever o seu nome e o sobrenome, tá bom? Exercício de número quatro. Reescreva todos esses nomes em ordem alfabética. Então, esses nomes aqui vocês irão reescrever em ordem alfabética, tá bom? Combinado? Muito bem, meus amores, iremos ficar por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau!